Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, Diálogos para Rio Mais 20. Acompanhe. Uma já foi selecionada no nosso debate online, que é a recomendação para eliminar subsídios para combustíveis fósseis. Nossa tarefa hoje é selecionar mais duas. A plateia irá selecionar mais uma recomendação por votação ao final da sessão e o panel vai selecionar outra posteriormente. A recomendação selecionada pelos panelistas poderá ser ligitamente diferente daquelas que podem ser vistas aqui atrás. Então, para começar, eu vou pedir que cada membro do painel faça uma breve apresentação. Cada um terá três minutos para fazê-lo e eu vou pedir que, dentro do possível, se mantenham dentro desse limite de três minutos. Nós temos muito a falar. Eu vou começar chamando o Sr. Cornelius Bloch, que é fundador do grupo Ecofis. Ele é formado em Física, tem uma carreira acadêmica e, hoje em dia, é professor de Energia Sustentável da Utrecht University. Sr. Cornelius Bloch, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e poder dar início a essa reunião. Nós tivemos aqui a nossa primeira apresentação. Quando eu comecei a minha carreira há muitos anos, mais de 30 anos, a primeira coisa que eu fiz foi desenvolver um cenário de energia sustentável para a Holanda. A Holanda é apenas um país pequeno, mas mostrou ser possível usar energia renovável, só energia renovável até 2050. Desde que eu comecei isso, nós vimos muitas mudanças na área de eficiência energética. Há alguns anos, nos perguntamos, é possível que o mundo todo possa usar apenas energia sustentável no futuro? Nós estudamos essa pergunta, desenvolvemos um relatório chamado The Energy Report, Relatório da Energia, e vimos que, sim, é possível usar apenas energia sustentável no ano de 2050. Mas uma observação deve ser feita. Temos que usar energia de uma forma muito eficiente. Voltando às recomendações, quando eu observo essa lista, a minha primeira reação foi, nós temos que fazer as 10 recomendações, deveríamos adotar as 10 recomendações. Talvez seja interessante saber que nós publicamos um artigo na Nature Climate Change, que apresenta uma nova abordagem para as mudanças climáticas, que significa wetting the gap. Ou seja, nós vamos definir 21 iniciativas, todas necessárias para preencher a lacuna, bridge the gap, entre o que temos agora e o desenvolvimento futuro que esperamos de 20 graus centígrados. Essa não é apenas uma das lacunas, essa é só uma das lacunas que nós temos. Nós vamos ficar com uma escassez de petróleo ao longo das próximas décadas, pelo menos de petróleo barato, e também há um acesso à lacuna de energia. Portanto, nós temos muitas razões para participar dessa iniciativa, e eu recomendo a todos que observem essas 21 iniciativas necessárias. Voltando ao tópico de hoje, precisamos selecionar algumas recomendações. Temos apenas a possibilidade de apresentar três recomendações para apresentar aos chefes de Estado. Então, eu vou falar da minha preferência, e vou voltar ao ponto a que me referi anteriormente, a necessidade de ser eficiente. Vamos ver o cenário que nós temos no nosso relatório. Há dois pilares, energia renovável e eficiência energética. O desenvolvimento de energia renovável é uma meta que está indo bem, mas ainda há muito o que fazer. Mas nós vemos muito atraso ainda na área de eficiência energética. Não há o suficiente acontecendo. Meu primeiro voto seria para as recomendações 4, 7 e 8, que tratam da eficiência, sem dúvida, ter padrões de eficiência energética mais restritos. Por exemplo, para carros, estabelecer metas de consumo até 2020. Poderíamos, por exemplo, chegar a pédios de consumo de energia mais baixo. E carros que tenham três vezes mais eficiência energética. Então, eu acho que a eficiência energética deve ser a principal recomendação a sair desse painel. Bom, a recomendação clara é de focar em eficiência energética. Agora, eu vou pedir ao Sr. Brian Dames. Brian é o CEO da Escom Holdings, que é a maior concessionária energética da África do Sul. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Meus comentários vão no sentido de uma pessoa que vem da África do Sul e do Sul da África. A questão a qual nos referimos é muito importante. É muito importante ver que metade da população do mundo que não tem acesso à energia, especialmente na África subsaariana, da nossa perspectiva, a energia e o acesso à energia é uma forma de desenvolvimento, portanto, lida com a questão de erradicação da pobreza e as questões mais fundamentais de desenvolvimento de seres humanos. Encontrar soluções para acesso à energia é, portanto, essencial. Antes de mais nada, não há uma solução mágica. Todos os países são diferentes, as necessidades de energia são diferentes, as disponibilidades são diferentes. Temos que ter certeza de considerar todas as tecnologias, tanto as soluções prontas quanto a inventar, e ao mesmo tempo lidar com as questões de energia renovável e eficiência energética nessa ordem. Em segundo lugar, não há uma solução pronta. As soluções terão que ser localizadas num movimento de base e temos que ter certeza que estarão de acordo com as necessidades sociais das comunidades. Quando falamos de acesso à energia, não podemos continuar a discriminação em termos de acesso. Portanto, não basta iluminar as prioridades nas nossas economias, por exemplo, na área de aquecer, cozinhar e obter o desenvolvimento, a partir daí. A outra área que eu gostaria de me referir é que, à medida que nós damos início a novos projetos Greenfield nos setores privados, podemos criar soluções integradas para as comunidades, especialmente em processos, por exemplo, de mineração na África do Sul. Em Joanesburgo, nós temos um exemplo de uma cidade grande que foi construída com ênfase de um exemplo doméstico de mineração baseada no acesso à energia. Para a África, a integração transfronteiriça é muito importante. Portanto, as políticas e a consistência entre governos é essencial para assegurar esse acesso. A última questão que temos que tratar é a questão de financiamento. Nesse sentido, temos que encontrar estruturas de financiamento para ter certeza que possamos alcançar o acesso à energia. De nossa perspectiva, vimos trabalhando com a Secretaria-Geral da ONU numa iniciativa chamada Energia Sustentável para Todos. Eu faço parte desse grupo de alto nível com três objetivos. Tenho certeza que até 2030 teremos acesso universitário, que vamos duplicar a eficiência à energia e dobrar a taxa de energia renovável. Nós já apresentamos uma diretriz, um guia para a África do Sul e países em desenvolvimento, trabalhando conjuntamente com a parceria de energia elétrica. Nosso objetivo é trazer energia para 500 milhões de pessoas. Isso é possível num trabalho conjunto das empresas concessionárias, com os governos, com o setor privado. E eu acredito que seja possível atingir essas metas. E, sem dúvida, a principal recomendação que eu gostaria que resultasse dessa sessão é a questão em relação ao acesso à energia. Isso é o que importa. À medida que fazemos isso, precisamos assegurar que vamos fazer isso de uma forma sustentável. E, por último, à medida que damos acesso à energia, que possamos também tratar da questão de eficiência energética. Muito obrigada. Obrigado, Brian. Obrigado, Brian, por uma mensagem poderosa, um apelo realmente a acesso à energia, que seria apropriado para uma pessoa vinda da África. Agora temos Vasco Dias, que é presidente da Hazen. Ele é representante do setor petrolífero e ele vai fazer as suas observações. Senhoras e senhores, o meu ponto inicial é o que leva uma companhia, uma grande petroleira como a Shell, se unir ao maior produtor de etanol do mundo, que é a COSAM, e formar a raiz, que é a Joveventra, que eu presido. O consumo é uma visão única, que é baseada no que a gente vê acontecendo nas próximas décadas em termos de energia. O consumo mundial de energia hoje está na ordem de petróleo de 80 milhões de barris por dia. E em 2050, nós seremos por volta de 9 bilhões de pessoas, com consumo anual de 180 milhões de barris de petróleo. E nós acreditamos que não é possível, de maneira alguma, suprir esse aumento de energia baseado em fósseis fios. Por um motivo muito simples, a quantidade de CO2 emitido não seria absorvido. Segundo os custos e a dificuldade cada vez maior da produção dessa quantidade de fósseis fios, tornaria esse acesso inviável. Então, a nossa visão é que, mais e mais, esse crescimento de energia terá que ser suprido por outras formas de energia alternativas mais limpas que o fóssil fio. E uma da visão que nós acreditamos é que o biocombustível terá uma participação importante nessa nova matriz. E, particularmente, o etanol de cana-de-açúcar do Brasil, que emite, em média, 90% menos CO2 do que um litro de gasolina equivalente, terá um papel importante no suprimento dessa energia adicional no futuro. Obrigado. Obrigado, Vasco, por nos incentivar a usar biocombustível. Agora, vou pedir a Sandrine Dixon-Decleve, que é do grupo de líderes corporativos da Universidade de Cambridge, e vai apresentar as suas observações iniciais. Muito obrigada. Gostaria de acrescentar os comentários iniciais. E eu gostaria de focar em duas áreas, especialmente, que são a questão de mudança climática e a questão de eficiência de recursos, que, sem dúvida, está sendo discutida aqui no Rio. As tecnologias já existem em termos de nos afastar de combustíveis fósseis, apesar de todos sabermos que o setor da indústria de combustíveis fósseis ainda será uma parte importante de como vamos fazer essa transição para outras fontes de energia até 2050, e também para lidar com os 90 bilhões de pessoas que veremos em 2050 em termos de energia e acesso à energia. Precisamos de três áreas mais importantes. A primeira seria a longevidade das políticas, mapas e diretrizes que possam fazer a diferença de cada país e de cada região, como vamos nos afastar da nossa dependência na energia fóssil e como vamos usar uma opção de baixo carbono. Isso irá reduzir a importação em muitos países, e o Brasil já viu isso acontecer em termos de como ele reagiu à sua própria crise de energia. Mas precisamos de um esclarecimento grande. Temos que ter mecanismos de mercado claros, metas e calendários mais firmes em termos de tecnologias de baixo carbono. Também precisamos de um campo justo. O primeiro ponto que foi acordado por todos vocês foi retirar subsídios. Nós já tivemos um debate essa manhã entre nós. A retirada de subsídios tem que ser incluída num debate de acesso à energia e tem que ser colocada em contexto. Então, sim, nós temos que buscar subsídios, mas também temos que lidar também com a acessibilidade financeira para que possa haver acesso à energia. Isso significa trazer opções de baixo carbono que sejam disponíveis, e muitas já são disponíveis e baratas hoje em dia. Temos que observar o critério de sustentabilidade de todas essas energias para ter certeza de que quando estivermos vendo questões de terra, questões de recursos hídricos e energia, nós não estaremos criando mais danos do que benefícios. Temos que valorizar as externalidades, temos que ter certeza que teremos um preço justo do carbono e, mais uma vez, começar a usar opções de baixa emissão de carbono. O terceiro ponto diz respeito à infraestrutura e distribuição. Tendo feito muito trabalho recentemente no leste europeu, discutindo com os desenvolvedores de políticas e também com o setor de energia renovável, temos que ver como vamos investir na malha e também oportunidades fora da malha de energia. Temos que desenvolver capacitação nos governos e também dentro dos diferentes setores, ao trabalhar com investidores para poder criar a oportunidade correta de investimento. E temos que ver as possibilidades em todos os países, diferentes países, trabalhando conjuntamente para soluções regionais em termos de assegurar que as opções corretas de energia estão sendo feitas com base nas ofertas e nas disponibilidades. E, finalmente, algumas últimas questões. Nós, ao falarmos de acesso à energia, temos que aumentar a nossa eficiência energética, assim como as nossas opções de baixa emissão de carbono. Temos que também comunicar apropriadamente para o consumidor no tocante do que isso significa para eles e de que o preço não vai necessariamente subir. Mas se o preço subir, está subindo por estas razões, em termos de qualidade de vida e fatores climáticos. Temos que assegurar que vamos trabalhar com as diferentes indústrias para fazer a transição de energia com alto consumo de combustível fóssil para opções mais verdes e trabalhar conjuntamente em parcerias de setores privados, mas também em parcerias público-privadas. E, finalmente, temos que assegurar que vamos criar uma estrutura de investimento viável, dando os sinais corretos para os investidores, no sentido de que as opções de baixo carbono e energia, de uma maneira geral, é possível, é financeiramente possível, e esse seria o caminho futuro. Muito obrigado, Sandrine. Eu acho que é um aviso. Você nos lembrou que, enfim, sabemos que tudo é muito complexo, a energia é muito complexa. Ou seja, retirar o subsídio vai, às vezes, criar distorções. O mercado pode reagir de uma forma positiva. Mas, em outros lugares, os subsídios podem, às vezes, ser necessários, dependendo do país. Agora, eu gostaria de ouvir do meu outro vizinho, a Christine Lins, da REN21, que é uma empresa de eficiência energética e energia renovável. Bom dia, senhoras e senhores, e muito obrigada aos organizadores por haver me convidado. Eu gostaria de apresentar alguns dos itens que foram ditos ontem. São muito valiosos. Nós estamos nos reunindo aqui, no Nascer da Rio+, a conferência vai começar em dois dias, e vamos falar sobre o futuro que queremos. Eu posso dizer, de minha parte, que o futuro que eu quero é um futuro inclusivo, com prosperidade econômica para todos, um que seja justo socialmente e seguro, do ponto de vista do meio ambiente. Eu acho que a Secretaria Geral de Energia Sustentável para Todos tem essas três metas que falam de aumentar a fonte de renováveis, aumentar a eficiência energética e dar acesso à energia para todos até 2030. Sem dúvida, é um componente essencial para o futuro que queremos. Como o moderador falou, eu venho da REN21, uma rede de desenvolvedores de políticas. Então, naturalmente, eu vou focar na minha apresentação no setor de energia renovável. Eu apoio plenamente essa abordagem integrada de focar na eficiência energética e acesso à energia, junto com as fontes renováveis de energia. Bem, onde nos encontramos? A REN21 acaba de publicar o seu relatório anual, dando uma visão geral da situação da energia renovável. Eu tenho algumas cópias comigo, para aqueles que são paper smart, como essa conferência, vocês podem fazer o download gratuitamente na internet. A situação agora é a seguinte, 17% do consumo de energia é gerado por fontes renováveis. E é importante isso, tendo em vista a perspectiva da duplicação da necessidade de energia. Isso nos leva, então, a 34%, aproximadamente, de fontes de energia renováveis. Essa seria a meta. Muitos de nós estamos convencidos que poderíamos fazer ainda mais, mas vemos que esse objetivo é um bom ponto de partida. Nós vemos que, hoje em dia, a indústria de energia renovável está sendo uma energia muito rica, com 257 bilhões de dólares investidos no setor de energia renovável, cada vez mais em países em desenvolvimento. Nós temos 5 milhões de pessoas trabalhando nessa indústria, fazendo uma promoção de energia renovável, também diz respeito à criação de empregos em muitos lugares. As boas notícias que trago aqui é que as energias renováveis, onde tivemos cortes de redução de custo de 50% no ano passado, 10% para o desenvolvimento de energia onshore, e vemos que essas tecnologias estão se espalhando rapidamente, temos 118 países no mundo todo que têm já quadros políticos e metas estabelecidas para promover a energia renovável, e mais de metade dessas fontes poderão ser encontradas no mundo em desenvolvimento. Eu acho que isso é muito encorajador e é um sinal muito positivo, porque, claramente, o que nós vemos como desafio que temos à nossa frente é fazer um aumento rápido do desenvolvimento de energias renováveis na área de energia, transportes, aquecimento e resfriamento. E, nesse sentido, o que é mais importante é ter um quadro de políticas estável que nos ajudarão a atingir um futuro de energia renovável que desejamos. Muito obrigada. Obrigada, Christine. Agora, eu gostaria de ouvir do Thomas Nayy, que está representando suas próprias ideias, mas ele vem da Novozymes, que é uma grande empresa de biotecnologia renovadora. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. É um prazer e uma honra para nós estarmos aqui, nos aprofundando nesse tema tão importante. E eu concordo, é um tema super complicado, porém, é um tema que tem que ser analisado e estudado. Infelizmente, não existe a única, a famosa bala de prata. Eu tenho algumas opções e sugestões, porém, não tenho a única solução mágica que eu poderia usar, infelizmente. Eu percebi que, quando falamos da primeira recomendação aqui, que é tomar medidas concretas para a eliminação de subsídios aconsustíveis fósseis, essa é uma excelente ideia. E a empresa para a qual o trabalho também incentivaria essa ideia, pois é, uma barreira para outras tecnologias. Entretanto, entendo também que temos que analisar os subsídios nas regiões onde são usadas, porque criam também acesso e trazem preços acessíveis e baixos. Por outro lado, os preços dos combustíveis fósseis causam um tipo de comportamento por parte do consumidor que serve de impedimento para medidas renováveis e para acesso ao mercado. por outro lado. A eficiência já está na lista sempre e a eficiência na Rio 92 era a palavra de ordem. E devo dizer que há muitas tecnologias disponíveis hoje que são baratas, mesmo em comparação com outras energias sujas, que são aquelas com as quais as energias renováveis concorrem. Mas acredito também, e isso já foi repetido diversas vezes, que é chegada a hora de nos afastarmos dos combustíveis fósseis. Temos que mudar de rumo e temos uma recomendação boa e clara nesse sentido. Temos que mudar para agricultura, para renováveis com base nos resíduos agrícolas, biocombustíveis, que já são tecnologias disponíveis hoje, estão prontas para serem usadas e trazem muitos benefícios. Se imaginarem o mapa do mundo e as potências, os combustíveis fósseis existem apenas em poucos países. Já analisando a agricultura, já há uma melhor distribuição no mapa mundo. Eles estão nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento e nos menos desenvolvidos até do mundo. Portanto, a maior parte dos países do mundo tem uma capacidade agrícola que pode ser utilizada para garantir energia renovável e a substituição dos combustíveis fósseis. E poderemos assim usar modelos de negócios inclusivos que poderão ajudar a usar essa base agrícola. Poderemos assim erradicar a pobreza, melhorar a saúde, criar acesso à energia e, ao mesmo tempo, até eliminar as questões climáticas. Portanto, acredito que existe, quero aqui salientar e sublinhar esse ponto. Não temos que pensar em empresas de biotecnologia trabalhando durante 20 anos em estudos. Não, nós já temos soluções disponíveis hoje. Portanto, quando vejo essa lista, além da primeira recomendação, que é tomar medidas concretas para eliminar subsídios de combustíveis fósseis, eu sou muito a favor da número 3 também, que é estabelecer metas ambiciosas para avançar o uso das energias renováveis. Mas, além disso, diria até que precisamos de um mapa, de uma estrutura básica para essa implementação e para garantir que, ao fazermos isso, incluiremos acessibilidade, preços baixos e inclusão como ponto-chave. Obrigado, Thomas. Agora, Sheila Oparaosha, da Rede Internacional sobre Gênero e Energia Sustentável da Zâmbia, que virá nos dar suas ideias. Sheila pediu mais do que três minutos dados aos palestrantes. Isso por quê? Porque nós achamos que, em termos de acesso, muitas vezes essa questão é subrepresentada, ela se acha subrepresentada e ela pediu também com muito jeitinho, então nós resolvemos dar para ela. Não dez, mas negociando cinco minutos. Muito obrigada, senhoras e senhores, é uma honra estar aqui com todos. Considerando que o acesso à energia esteve já na lista de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio há muito tempo, nós damos as boas-vindas a esse diálogo sobre energia sustentável para todos no contexto da Rio+, 20. Estamos ansiosos para ver novos compromissos para mobilização de investimentos em acesso à energia, mas principalmente no contexto dos três pilares de desenvolvimento sustentável. E isso, na realidade, é uma novidade em toda essa discussão e debate sobre energia e desenvolvimento. Entretanto, analisando a lista de recomendações que nos são apresentadas, nós observamos que as prioridades expressas nos votos parecem refletir as oportunidades das pessoas de participarem no diálogo online e isso é muito revelador. Nós sabemos, a partir da nossa própria experiência, da minha organização, assim como a pesquisa empírica que realizamos, que o acesso à energia é uma prioridade-chave para pessoas que vivem em países em desenvolvimento. 1,4 bilhões de pessoas não têm acesso à eletricidade, mesmo para a iluminação das residências, quanto menos para computadores, e para poderem votar. Então, claramente, já sabem qual é o meu voto. Nós apoiamos e recomendamos com empenho a promoção de acesso à energia, promover não só no contexto de energia sustentável. Os pobres, nos países em desenvolvimento, precisam de serviços para as residências e necessidades comunitárias, inclusive para a saúde pública. Ao longo dos últimos 17 anos, a minha organização, Energia, esteve trabalhando em expandir o acesso à energia com um foco particular nas necessidades das mulheres. Nós o fizemos pela razão de que as mulheres representam 70% dos pobres no mundo e a sua pobreza está muito ligada a acesso inadequado a recursos energéticos. Mulheres pobres gastam muitas horas por dia coletando água para as necessidades familiares, e, além disso, a outras atividades intensivas em trabalho. Isso limita a oportunidade da educação, emprego formal e atribuições mais formais também. Nós vemos que, além disso, o trabalho, que esse tipo de trabalho realizado pelas mulheres, não consta de relatórios nacionais ou internacionais nem de planejamento. Mesmo quando a biomassa tradicional, coletada por mulheres, representa a maior parte dos recursos energéticos de um país. Por exemplo, estou aqui com o meu colega Mason Genda, de Uganda. Minha colega é só parte da pesquisa dela também, assim como do Banco Mundial. E o relatório mostra que o combustível passado em madeira representa 90% do consumo total de energia na Uganda em 1991. Menos de 1% de investimento foi no setor de biomassa. Como sabemos, há também consequências de saúde graves devido à falta de acesso à energia. A mais importante é 1,6 milhões de pessoas que vivem em países em desenvolvimento, principalmente mulheres e crianças que acabam morrendo a cada ano, porque cozinham com fogões a lenha. Precisamos melhorar a saúde das mulheres e reduzir seu sofrimento, melhorar a educação e expandir as oportunidades de negócios de emprego. Em termos de recomendação, para garantir a meta de acesso universal à energia, estabelecida pela Secretaria-Geral da ONU, mas o mais importante não apenas universal, porque há uma diferença entre universal e acesso equitativo entre homens e mulheres. São necessárias as mudanças da abordagem business as usual. As políticas energéticas e investimentos na área que dão apoio ao pilar social de desenvolvimento sustentável, um dos três do desenvolvimento sustentável, deve levar em consideração o fornecimento desses serviços atendendo a níveis mínimos. Os investimentos são necessários, então, para fornecer tanto eletricidade quanto combustível, para cozinhar, para aquecimento, resfriamento, bombeamento de água, eletricidade e comunicações. Em particular, para promover o desenvolvimento das mulheres, além de acesso à energia, é importante também focarmos em muitos outros serviços, o que inclui treinamento em habilidades técnicas e acessos inovadores. Isso permite que as mulheres façam a transição de micro e pequenas empresas no setor informal para médios e de grande porte no setor formal. No nível de política, nós temos aqui outras metas de desenvolvimento. Essas metas têm que estar ligadas a políticas de redução da pobreza e compromissos internacionais de equidade entre gêneros. As mulheres devem ser representadas e devem estar envolvidas no processo decisório em todos os níveis, o que inclui o High Level Group da Secretaria das Nações Unidas para acesso à energia, onde as mulheres só ocupam 13% dos membros. Além disso, muitas instituições serão necessárias para capacitação para trabalhar no mainstream, ou seja, não só capacitação em energia e tecnologia, sim em como lidar com questões sociais e culturais também, que são chaves para promover o acesso à energia. Tanto em planejar, implementar, financiar, monitorar e avaliar, através de ferramentas úteis como auditorias e avaliação de necessidades sobre gênero, orçamentos sobre realocação de recursos financeiros para coleta e uso de dados desagregados por gênero para orientar as políticas. Gostaria de dizer também que, no que diz respeito a questões de investimentos em energia de grande porte, que são uma necessidade de nossos países em desenvolvimento, eles deveriam cumprir as melhores práticas no que diz respeito a salvaguardas para minimizar impactos nas comunidades locais. E, algo positivo, a energia, gostaria de salientar que a energia utilizada para a cozinha é algo que está sendo analisado pela Energy Plus Initiative. Gostaríamos de enfatizar, porém, que as mulheres precisam também de eletricidade e capacidade de motorização e não apenas energia para cozinhar. Para concluir, eu trabalho com o Grupo da Energia já há muito tempo e membros da sociedade civil, e chegamos a um acordo na sessão desse documento final da Rio+, dizendo que a participação equitativa das mulheres e sua liderança em todas as áreas de desenvolvimento sustentável envolve o seguinte, nós esperamos ver ligação entre equidade de gênero e acesso à energia e esperamos ver compromissos financeiros-chave para aumentar a participação de homens e mulheres como resultado da Rio+, muito obrigada. Muito obrigada, Sheila. Acho que foi quase cinco minutos, então, obrigada. Agora, algumas ideias de Luiz Pinguelli Rosa, professor, ou professor Pinguelli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou especialista em questões relativas à mudança climática no Brasil. Muito obrigado. Uma observação que me preocupa, sendo objetivo olhando essa nossa lista de pontos importantes, é que somente em um deles, o número cinco, aparece a questão do acesso à energia. E eu acho que a questão do acesso à energia é muito importante. Nós temos dois problemas sérios no mundo que nos trazem aqui na Rio+, de 2020. Um deles é a pobreza. Esse é um problema do presente. É um problema que o nosso país, aqui o Brasil, tem bastante, embora se orgulhe de ter tirado da pobreza algumas dezenas de milhões de pessoas nos últimos anos, o que é muito bom. Mas não basta tirar da pobreza. O objetivo deve ser mais ambicioso. Deve ser redução da desigualdade. Bem, então, eu, olhando essa lista, acho que a minha prioridade seria o quinto, que junta duas questões, a promoção do uso da energia sustentável e o acesso à energia. O primeiro ponto que eu acho importante também, que é a eliminação de subsídios aos combustíveis fósseis, ele permite uma discussão. Se o subsídio é para gasolina nos automóveis privados, eu estou totalmente de acordo. Mas pode ser que seja subsídio para combustível para cozinhar necessário para populações, inclusive pobres. Vejam só, se se usa ainda no mundo, inclusive no Brasil, madeira, lenha para cozinhar. Não é bem o caso do Brasil, mas no mundo, em alguns casos, essa madeira significa desmatamento. Nesse caso, o uso do gás é melhor, inclusive do ponto de vista do aquecimento global, global, porque o desmatamento contribui para o aquecimento global. Então, eu acho que uma frase tão simples como eliminar o subsídio de combustível fóssil merece uma discussão cuidadosa, em certos casos sim, em outros não. Eu acho que é importante o item oitavo, que fala em taxas de incentivo para eficiência energética. Eu acho que é importante a atuação dos Estados nacionais para resolver problemas como o da emissão dos gases do efeito estufa, em grande parte devido à ineficiência. Não acredito que o mercado simplesmente vá resolver esse problema se não houver definições rigorosas, fruto de uma decisão internacional, como das Convenções das Nações Unidas, executada pelos Estados nacionais. Então, eu acho que esse item oito é muito importante. E, finalmente, eu falaria no item três, estabelecer metas para as energias renováveis. O caso do Brasil tem um percentual relativamente elevado, superior a 40%, na ordem de 43% de uso de energia renovável, devido à hidroeletricidade, que é renovável, e aos biocombustíveis, especialmente o etanol. Enquanto que, no mundo, esse percentual é da ordem de 10%. E, nos países mais desenvolvidos, pouco mais de 5%. Eu deixo aqui, então, essas opiniões. Muito obrigado, professor. Agora, eu gostaria de pedir que José Antonio Vargas Lleras, do Conselho Internacional de Energia, presidente também da Condensa, tivesse a palavra e nos passasse seus comentários. Por favor. Ele está à minha direita? Não, à minha esquerda. Eu vou falar em espanhol. Vejo que, finalmente, nesse painel, são muitos os que apostam no acesso à energia como tema prioritário. Isso não me estranha. O mais importante é erradicar a pobreza energética ligada ao desenvolvimento sustentável. Portanto, a recomendação que nós apoiamos na Agência Internacional de Energia e no grupo de empresas da Enel e Endesa no mundo é o acesso à energia sustentável como política governamental. A energia tem que liderar esse desenvolvimento. Todos concordamos que nenhum objetivo de desenvolvimento do milênio pode ser alcançado sem a energia. Por isso mesmo, dizemos com frequência que esse é o objetivo de desenvolvimento do milênio perdido. Promover acesso universal à energia sustentável é importante. E aqui, o que temos que dizer é colocar o ser humano no cerne das nossas preocupações e como prioridade de nossas ações. Os países desenvolvidos focam, muitas vezes, em temas relativos à segurança energética e o mix ideal para reduzir as emissões de CO2. Os países em via de desenvolvimento convivem, por outro lado, com a preocupação de levar energia a toda a população para erradicar a pobreza, melhorar a educação, a saúde, para gerar novas fontes de receita, para proteger as florestas e empoderar as mulheres. E para proteger a vida também. O acesso também tem um impacto positivo sobre políticas de combate à mudança climática. Reduzir os subsídios aos combustíveis fósseis, que é a primeira recomendação votada... Bom, fico me perguntando, será que isso vai permitir que 1,5 bilhões de pessoas, através dessa medida, possam ter esperança de ter acesso ao recurso energético? Eu acho que não. Além disso, poderíamos até pensar que, a curto prazo, poderia até ser contraproducente. Sejamos francos, então, e sinceros. Se esses subsídios, que segundo os últimos estudos, estima-se entre 400 e 600 bilhões de dólares por ano, e uma pequena porção destes fossem dedicados no investimento ao acesso, Então, sim, essa proposta seria de muito mais agrado aos países do primeiro mundo e também em via de desenvolvimento. Eu não sei se essa ideia é viável ou não. Eu não a vi nos documentos do G20 que estão sendo estudados no México e também não o vejo presente nas propostas da Agência Internacional de Energia. Certamente... Não pensaram nisso, mas esse diálogo é, sem dúvida, um cenário importante para colocar um destaque nesse tipo de solução. Uma solução que seja prática, porque o acesso à energia exige e prescinde de recursos... Prescinde de recursos, perdão. Esses recursos não devem se orientar apenas a acesso, mas também a eficiência energética e, especificamente, ao tema de energias renováveis, que eu vejo que o painel parece favorecer. Não estou, tampouco, falando de valores tão exagerados. Cinco, seis por cento desses recursos que se destinariam a esses propósitos seriam suficientes para chegarmos a cerca de 50 bilhões de dólares anuais para que possamos de verdade dar acesso universal à energia a todas as pessoas que, hoje em dia, não têm esse acesso. Eu gostaria de fazer um apelo último. Eu acho que não podemos permitir que o acesso à energia nos tire do mapa, da diretriz das prioridades que temos à nossa frente. Muito obrigado, José Antônio. Mais uma vez, ênfase em acesso à energia. E, finalmente, para encerrar esses comentários introdutórios, eu gostaria de chamar a senhora Changua Wu, que é representante da The Climate Group. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esse é um momento crítico para a comunidade internacional. Esse é um momento que devemos nos juntar para lidar com a questão de energia para todos. E, é claro, isso é movido pela urgência dessas questões. Agora, o que é mais importante é que essa também é oportunidade para a comunidade internacional se juntar e falar sobre como realmente resolver essas questões. Ao apoiar os principais pontos já mencionados pelos membros do painel, eu gostaria de acrescentar uma nova perspectiva. Alguns pontos que eu gostaria de somar a esse debate. Um, se observarmos os últimos 20 anos no mundo todo, eu me sinto encorajada em termos do progresso que já foi atingido por muitos países, especialmente os países e as economias emergentes, que são levados adiante por preocupações de segurança de energia, por questões de mudanças climáticas, que são proeminentes nesses países. Esses países se juntaram, e às vezes de forma voluntária, para lidar com questões de eficiência energética e de energia renovável. Então, e até mesmo questões de acesso à energia. Talvez possamos falar mais da perspectiva da China. O que a China já atingiu nas últimas duas décadas especificamente, eu acho que houve muito progresso para lidar com as três questões simultaneamente. Ao afirmar isso, meu ponto é que há muitas experiências de sucesso que poderiam nos permitir uma análise mais cuidadosa da comunidade internacional em termos de como poderemos resolver nossos principais problemas. E através desse processo, já entendemos que a tecnologia ainda é uma questão mais difícil em certas partes do mundo. Mas de uma maneira geral, para a comunidade global lidar com a iniciativa de energia sustentável para todos, essa não é a principal barreira. Nós agora sim entendemos quais são as questões que precisamos lidar. E cada vez mais sabemos que temos as ferramentas necessárias para a resolução dos problemas. Então, esse é um ponto muito importante. Eu me sinto muito otimista em relação ao potencial de lidar com o esforço de energia para todos. Ao afirmar isso, eu acho que não deve haver uma abordagem de cima para baixo em termos de criar uma convenção, um acordo que venha impor a todos os países fazer tudo ao mesmo tempo, usando as mesmas fórmulas. Na minha opinião, eu acho que um consenso que vem se desenvolvendo internacionalmente nessas principais questões deveriam deixar espaço para a inovação para um nível mais local, um nível nacional para cada país. Porque sabemos que não há uma fórmula mágica que possa nos permitir lidar com os problemas da mesma forma, simultaneamente. Eu acredito que, ao unir países, especialmente os países que participam aqui da Rio+, em 2020, é uma oportunidade singular para as sociedades civis e setores públicos e privados trocarem informação, se juntarem e aprender uns com os outros através desse processo, onde, eu acredito, boas ideias surgirão. Um último ponto que eu gostaria de levantar... Bom, estamos aqui falando sobre a lista, as soluções, as recomendações feitas até o momento. Há boas soluções, boas recomendações. O que nós sabemos, porém, é que não é apenas tecnologia, não é apenas um prédio eficiente. Nós temos que criar um ambiente que possa promover o desenvolvimento dessas tecnologias, que as permita desenvolver o seu papel pleno. É importante que diferentes países possam se juntar, criar incentivos políticos que poderão promover a inovação tecnológica, que permitirá o investimento nessas tecnologias novas. E o que é mais importante, nós vermos a energia sustentável para todos, de fato. Meu último ponto já foi mencionado pelo painel. Quando eu vejo a lista de recomendações, eu também sinto e compartilho dessa preocupação de que o acesso à energia não é enfatizado suficientemente nessa conferência. Nós não temos as soluções e eu espero que através desse debate, não apenas aqui na plateia, mas com a conferência de maneira geral, possamos criar soluções interessantes em relação ao acesso à energia, especificamente quem precisa ter acesso e acesso a quê e como poder fornecer acesso. E eu aguardo ansiosamente o resultado desta conferência e deste painel. Obrigada. Muito obrigado, senhora Wu. Acho que então estabelecemos que é complicado. Energia sempre é complicado. Sempre há medidas de compensações, políticas de energia que são complexas. Eu acho que já evoluímos bastante em termos, não sei se foi muito aparente ou não para o público, mas acredito que na minha contagem dessas dez recomendações, oito delas tratam de eficiência energética. E eu incluo aqui, por exemplo, o uso de bicicletas, que nenhum dos nossos membros do painel mencionou. Das outras duas, uma iria promover energia renovável e a outra, acesso à energia. Ainda assim, apenas um dos membros do painel enfatizou fortemente a eficiência energética como sendo a sua principal preocupação. Boa parte dos nossos membros do painel falaram sobre acesso e também fontes renováveis de energia. Portanto, eu acho que isso já nos dá uma ideia das prioridades do painel. O que eu gostaria de fazer agora é ter apenas uma discussão rápida entre os membros do painel e depois passar a palavra para o público para que possamos... Teremos mais ou menos uma hora para perguntas e respostas. Se houver alguma questão premente a levantar, eu os deixaria falar agora. Mas eu antes gostaria de lançar um desafio. Vamos trazer qual é a recomendação de eliminação de combustíveis fósseis para essa discussão. Como o José Antônio falou, as estimativas para subsídios vão de 400 a 600 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro. Se nós formos inteligentes, esse dinheiro deveria estar disponível para nós para que possamos promover outras fontes de energia. Eu acho que esse é um processo de... Digamos assim, todos aqui vamos fazer uma licitação. Você tem bilhões de dólares disponíveis para o seu projeto, para o seu hobby. Como você investiria esse dinheiro? Por favor. Vamos fazer como se fosse um leilão aqui. Cornelius. Sim, obrigado. Bom, como pode bem imaginar, é claro que é necessário investir em coisas diferentes. Acesso à energia seria uma delas. Na área de eficiência energética, há muito que pode ser feito sem subsídios, sem financiamento adicional. Por exemplo, o tópico que eu levantei de eficiência energética, normas de eficiência energética. Não é necessário ter apoio financeiro. Basta ser implementado e no final é bom para todos, especialmente para os consumidores. de eficiência energética. Mas há algumas áreas onde precisamos, onde uma transição não vai acontecer sem... Essa transição para uma sociedade mais eficiente do ponto de vista energético não pode acontecer sem o apoio. e, especialmente, a reformulação de prédios existentes. Na Europa, 500 milhões de euros são necessários, por exemplo, para fazer uma reformulação dos prédios. Sandrine? Eu gostaria de começar... Eu gostaria de começar afirmando que, na verdade, nós temos que pensar tanto no lado da oferta quanto da demanda em todos os países, incorporando tanto a parte de poupança de energia ou economia de energia, mas também a parte de tecnologias de baixa emissão de carbono. Cada país tem suas próprias capacidades e sabe onde pode obter mais valor para aquilo que estão realmente fazendo, tanto do ponto de vista monetário quanto do ponto de vista de eficácia. Portanto, a eficiência energética com certeza é essencial. Será mais essencial em certos países do que em outros. O investimento em tecnologia de baixo carbono e energia renovável também é absolutamente essencial. Mas vamos levar em consideração a questão de segurança de energia dentro desse contexto. Isso significa que os países precisam entender onde vão ter mais eficiência na criação de soluções de baixo carbono para aquele país, para aquela região. Obrigada, Sandrine. Christine, gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar, dar um pouco de perspectiva a esse debate em relação aos subsídios de combustíveis fósseis. Se formos claros em relação aos valores aos quais nos referimos, vemos uma grande distorção no mercado. A Agência Internacional de Energia fez uma estimativa de que, no final de 2011, 630 bilhões de dólares americanos foram investidos em subsídios para combustíveis fósseis, com 66 bilhões globais em apoio a fontes renováveis de energia. Então, uma razão de 1 para 10. Também estimaram que apenas 8% desses 660 bilhões de dólares vão para os mais pobres, os mais necessitados. Então, temos que colocar isso em perspectiva, que, na verdade, há uma distorção no mercado. E, também, a Agência Internacional de Energia levantou o número de 48 bilhões de dólares americanos que são necessários para dar acesso de energia até 2030. Isso em base anual. No momento, só gastamos 9 bilhões de dólares para fazer acontecer o acesso à energia. Portanto, precisamos de aumentos substanciais nesse caso. Se conseguirmos mudar alguns dos fluxos monetários, vamos ter que usar esse dinheiro para aumentar a escala dos modelos de negócios em termos de acesso à energia. Temos que usar esse dinheiro para a utilização de fontes renováveis e também eficiência energética. E, portanto, há muito que poderia acontecer se pudéssemos ter uma área de trabalho mais justa. Bom, ninguém está aceitando o meu desafio. Nós temos meio trilhão de dólares aqui. Como você vai gastar? O que custaria, por exemplo, trazer eletricidade na região do Sul da África? Thomas, eu acho que o Thomas tem uma pergunta. Sim, eu não sei sobre o custo de eletrificar o Sul da África ou a África subsaariana de maneira geral, mas eu tenho aqui uma ideia de onde eu investiria. Se eu tivesse apenas uma fração do seu dinheiro, seria, mais uma vez, transformar a base de combustíveis de segunda geração avançados. Já temos estudos da WWF, pela Bloomberg Finance, sugerindo que o uso eficiente de material de agricultura pode levar 17%, por exemplo, da biomassa disponível, converter isso em biocombustível avançado. Aí teremos 50% da necessidade de combustível para o mundo até 2030. Aqui não estamos falando em voltar aos laboratórios e usar muitos recursos na pesquisa. Estamos falando de acesso ao mercado. Estamos falando sobre transportes, falando sobre a capacidade de misturar esses combustíveis, a opção do consumidor ali na bomba de gasolina. A tecnologia existe, mas às vezes é difícil alcançá-la. Eu peço apenas uma fração desse dinheiro para fazer com que essa tecnologia que temos disponível seja realmente implementada. Mais uma vez, estamos mudando a base de renováveis, nos afastando daqueles países que têm e controlam os recursos hoje em dia, passando para uma base mais ampla. Eu gostaria de destacar a questão de lenha e biocombustíveis. Nós temos hoje em dia veículos muito eficientes que permitiriam às comunidades rurais da África desenvolver cultivos que seriam mais eficientes, com pequenas fazendas, também fornecendo combustível para a cozinha através da biomassa, permitindo que essas comunidades possam distribuir parte da sua tradição de biocombustíveis. Eu, então, buscaria biocombustíveis de segunda geração, como, por exemplo, para usar na área de cozinha na África subsaariana. Thomas? Não, o Brian, parece. Eu acredito que, da nossa perspectiva, eu aceito o dinheiro, eu aceito todo o dinheiro. Eu levanto a mão aqui e pode me dar o dinheiro. Nós usaríamos esse dinheiro para o seguinte. Há 20 anos, todos estavam aqui no Rio. Nos últimos 20 anos, nós, como uma empresa, trouxemos acesso à eletrícia de 25% para mais de 80% dos sul-africanos. E, a não ser que o mundo lide com acesso à energia, nós não vamos conseguir lidar com a necessidade mais básica para o desenvolvimento humano. Não vamos atingir nenhuma das metas do milênio. Nós temos que encontrar formas de lidar com segurança energética, usar isso para segurança à energia. Então, vamos também usar o seu dinheiro para ter certeza que essa energia seja acessível financeiramente. E vamos usar esse dinheiro para não continuar a discriminar. As pessoas não querem apenas iluminação na África. Não queremos apenas cozinhar na África. Queremos criar uma economia sustentável. Queremos crescer. Queremos lidar com a pobreza. Nós queremos ter certeza que vai ser no preço justo. Ao fazer isso, tem que ser acessível para as comunidades. E, finalmente, nessa ordem, temos que ter certeza que, se fizermos isso corretamente, diferente do que foi feito em outros países em desenvolvimento, que possamos fazer de uma forma sustentável. É uma combinação de apresentar energia renovável, como fazer com que haja segurança energética para as comunidades e que elas possam pagar por isso. É para isso que usaríamos o seu dinheiro. Metade dos 1,3 bilhões de África do Sul que precisam desse acesso. E vai custar muito dinheiro. E precisamos dessa combinação entre governo e setor privado para lidar com essas necessidades de financiamento. Muito obrigado, Brian Dames. Agora, professor Pingeli Rosa. Eu acredito que o senhor gostaria de fazer alguma apresentação? Obrigado. Esse dinheiro poderia ter algumas finalidades. Várias apontadas aqui são, na minha opinião, corretas. Mas há uma delas, que é o transporte público. O transporte é muito deficiente, em particular nos países em desenvolvimento. E há um campo de economia, de energia, que poderia ser grande na substituição do uso diário do automóvel pelo transporte público. E, além disso, ele é também fundamental para toda a população, inclusive que não utiliza automóvel. Então, eu acho que esse seria importante, tanto do ponto de vista da população como um todo, acesso ao transporte, como também para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. É óbvio que o desenvolvimento de tecnologias, em particular voltadas à geração elétrica. Grande parte da geração elétrica no mundo é feita carvão. E isso cresce. Quer dizer, continua-se a usar maciçamente o carvão na geração elétrica. É claro que tem aumentado a participação da energia eólica, o que é muito positivo. Mas eu acho que a mudança dessa utilização maciça de combustível fóssil na geração elétrica existiria um grande investimento nas fontes alternativas de energia. Vamos lá!